Você já descobriu o significado de penhor e de penhora? Penhora é quando penhora as coisas, né? Alguma coisa que você deixa, alguma coisa pegar dinheiro. O pior que eu estudei isso. Eu acho que é você deixar algo de valor para pegar um dinheiro em troca. Confira a explicação com o professor Toguinha. As palavras são comuns no nosso dia a dia, mas podem causar confusão. O penhor é um bem que a pessoa deixa como garantia para segurar o pagamento de uma dívida ou contrato. Já a penhora é uma medida judicial na qual é possível apreender os bens do devedor para quitar o débito.